Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui de unboxing, chegaram esses pacotes. Ah gente, vocês não vão conseguir ler o que tá escrito aqui não, porque eu risquei tudo, tá? Então não precisa ficar comentando, ah, esse endereço vazou, porque não vazou, eu escrevi o negócio aqui, enfim. Vamos começar mais esse vídeo, que eu estava dormindo, pleníssima, e aí de repente, quando eu acordei, eu vi que tinha acabado de chegar uma notificação no meu celular escrito, objeto entregue ao destinatário. Aí eu pensei, pronto. Não, porque eu fiquei tipo, como é que tá entregue se eu estou dormindo? Não é mesmo se eu tô sabendo agora. Mas aí a minha mãe disse, não, menina, tá aqui, teu pai recebeu. Eu tô falando assim porque já, o correio já extraviou várias coisas minhas, aí eu já fico pensando, né? Mas dessa vez não, tá aqui. Dá essa introdução longa com um monte de informações nessa série, mas vamos lá. Vamos começar com este pacote aqui. Tcharam! Vamos lá. Ai gente, que legal! Adoro ver as coisas por dentro. Gente, olha que legal, veio tudo tão bem embalado. As lentes devem estar aqui. E olha as cases, que bonitinhas! Ah! Tipo uma case de porquinho. Imagina se todas fossem rosas, ia ser muito fofo. E gente, eles me enviaram isso aqui também, que eu não sei o que é. Olha, isso daqui deve ser pra colocar nas olheiras, né? Ai gente, muito fofo! Olha, de pandinha. Isso aqui eu não faço ideia do que seja. Vocês sabem o que é? Tá tudo em... É coreano? É chinês? É japonês? Eu não sei. Acho que é japonês, mas eu não tenho certeza de que eu posso estar falando errado, tá? Eu também falo muita besteira sem querer também. Mas se vocês souberam o que é isso, me falem nos comentários, porque eu realmente não sei. A gente tá indo pra cabeça pra baixo, é assim. Alguma coisa você vai colocar na cabeça, eu não sei. Então é isso aqui, que eu não sei o que é. Mas enfim, vamos abrir as lentes agora. Uhul! Gente, veio tudo muito bem embalado, porque elas estão assim. Eita! Isso já, derruba mesmo. Elas são assim, vou mostrar pra vocês melhor na câmera. E olha só que legal. O que é isso? Vamos ver. É mais uma case com espelho. Eu não sei porque eles me enviaram cinco cases, se eles só me enviaram quatro lentes. Mas tudo bem. Como se eu estivesse precisando de muita case, né? Nossa, vocês sabem que eu tenho um monte. Olha eu aqui. Oi, gente! Tá, vou mostrar pra vocês melhor na câmera, peraí. E, gente, essas daqui foram as casezinhas que tem rostinho de porquinho. E também mandaram essa daqui com uma parada tipo de ovo em cima. E também esse negócio que é pra olheira, eu acho. E chegaram todas dentro desse tipo de embalagem aqui, que é muito chata de abrir, eu confesso. Mas tudo bem. Veio tudo muito bem embalado, com bastante cuidado. E eu amei. E também veio com um espelhinho. E é isso, vamos começar. Então, gente, vocês me pediram a minha coleção de lentes. E eu vou mostrar, mais ou menos. Tá escuro aqui. Mas, enfim. Essas daqui são as lentes que eu estou usando no momento. E tem a segunda gaveta aqui. Bom, essas daqui, algumas eu estou usando também. Aqui não couberam todas aqui. Mas tem umas que ainda estão fechadas. Mas aqui dentro tem mais umas lentes. Essa outra caixa aqui. E tem mais essa baguncinha de lente aqui. Não, gente. Não são todas da mesma loja. São lojas diferentes, tá? E aqui tem essa outra baguncinha de lente que eu também não abri. Pois é. Liguei o flash pra ver se fica melhor. Vocês vão me perguntar já de pra que tanta lente? Gente, eu não sei. Simplesmente aconteceu. Eu não comprei essas lentes. Eu não planejei isso. Simplesmente chegaram até mim. E elas estão aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da minha coleção de lentes. Não vou mostrar ela no meu olho um por um. Porque eu não tenho como, né? Porque senão eu vou morrer. E é isso. Agora voltem para o vídeo de vocês. Olá, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês umas lentes que eu recebi da Pink Paradise. Como eu já falei no começo desse vídeo. E eu estou devendo esse vídeo faz muito tempo. Infelizmente eu tive alguns contratempos que me impediram de gravar. Porque a vida é muito imprevisível. Mas eu estou inclusive usando já uma das lentes. E enfim. E eu nem lembrava direito que eu ia receber essas lentes. Mas recebi. Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês. E vamos começar com o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês a lente bem de pertinho. Essa daqui foi com certeza a minha favorita do haul de lentes de hoje. Porque ela tem um pigmento muito bonito. Ela é um roxo muito bonito. O formato dela é incrível. O desenho dela, a impressão dela é muito bem feita. E eu gostei bastante de como ela ficou. Não achei ela tão confortável. Na verdade eu não achei nenhuma lente da Pink Paradise tão confortável assim. Na verdade dá pra usar mesmo assim. E eu achei ela bem bonita. Ela é um pouco diferente das outras lentes roxas que eu tenho. E eu achei ela muito fofa. Amei como ela ficou no meu olho. E igual a essa, eles também me enviaram a versão rosa. Eu gostei. Quer dizer, não é igual. Porque o desenho dela é um pouco diferente. Não tem esses tracinhos no meio. Eu gostei. Só que eu achei ela meio Halloween. Sabe? Eu não achei ela tão rosa, kawaii. Eu achei ela uma vibe meio Halloween. E eu não me sinto tão confortável com ela. Mas pelo menos é rosa. E é isso que importa. Deu pra fazer aí umas imagens bonitinhas com ela. E eu gostei bastante da qualidade. Mas ela também é um pouco chatinha pra enxergar. Assim como a outra na lente roxa. Dá pra ver aí bem pertinho que elas não são 100% iguais. E agora eu vou mostrar pra vocês essa lente roxinha deles. Que eu não sei o nome de nenhuma delas. Porque eles simplesmente tiraram no site. Mas eu não gostei muito. Porque ela deixa você um pouco extrápica. Sabe? Ela deixa você com o olho pra cada lado. E eu achei a cor muito interessante. O pigmento dela é muito bom. Mas ela deixa você com um olhar meio perdido. Sabe? E aí eu não gostei muito por conta disso. Mas a cor é muito bonita. É muito diferente. E eles também me mandaram a versão rosa. Que eu não gostei tanto. Mas tudo bem. E esse foi o vídeo. Muito obrigada por assistir. Eu realmente não gostei muito da última lente rosa. Então eu não consegui fazer imagens tão legais com ela. Espero que vocês entendam. Eu não coloquei o nome certinho de todas. Porque eles simplesmente tiraram do site. Eu não sei onde é que foram parar. Eu tinha os links, né? Mas agora eles não abrem. Então vocês vão ter que pesquisar aí no site semelhante. Porque talvez essas lentes que eu mostrei já estejam esgotadas.